Eu sou esse livro, você é quatro. Eu sou esse livro, eu já fiz essa missão. A gente sempre faz uma vez por isso, nós temos as nossas narrações do mito-sidrênico para que vocês possam conhecer as origens significadas das mais diversas questões mitológicas ao redor do nosso planeta. E para esse mês de amor, a gente já falou da mitologia indígena na aula passada. E vamos falar hoje mais uma vez. Porque o mês de avião é um mês especial. É um mês de ensino agora, por quê? Dias do mitir. Dias do mitir é porque é o dia de avião, não é isso que eu estou falando. Dias do mitir? Dias dos povos indígenas. O que é o dia dos povos indígenas? Só sei que esse é o dia dos povos indígenas. Dias do mitir é o dia dos povos indígenas. Então, quando está se aproximando, eu já tinha 15 de 4 dias. Não é um pé, tinha um marinho, o dia que a gente mora, o dia dos povos indígenas. Então, para essa aula de hoje, vamos falar sobre a sacra dos Thalhas. Os Thalhas é uma tribo do norte do nosso país. Thalhas significa vindo de Teodonos, porque eles é desde que eles surgiram do Teorão. Ele começou com o Deus, o prêmio deles, o Tupã. O Tupã era o Deus do Teorão. E ele provejou, rasgou o céu, e no céu rasgado caiu uma gota de sangue. Essa gota de sangue, depois veio um outro raio, que foi transformada em um pedaço de carne. Depois veio um outro raio, e isso ativou esse pedaço de carne, e trouxendo os outros pedaços de carne. E aí vem mais um raio e transforma esses pedaços de carne em seres humanos. Esses seres humanos se escondem dentro de uma caverna. Depois, quando um dia amanhece, eles saem, famintos, procurando a procura de comida, ver pássaros, comendo frutos de uma árvore, eles resolvem subir na árvore para comer tudo tipo de espaço. E assim eles matam a sua fome. E aí o dia escurece novamente, eles comendo e voltam para a luta, para a caverna, para se esconder. No outro dia, quando amanhece, eles saem novamente. Ao sair da luta, novamente eles vão em busca de dissociar da sua fome. Vão até aquela árvore, no espaço que eles estavam comendo, e vão lá comer as frutas. E quando eles estavam comendo as frutas, caíram sementes e tiram no chão. Isso acabou atraindo um casal de viados. O casal de viados chegou, começou a comer as frutas do chão ali. E aproveitaram um sergio e um viado, um dois, um, 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 um. Os três imagens viram aquela cena, não estavam entendendo nada. Ficaram sem entender o que estava acontecendo. E aí nós de uma vez amantecíamos, lutaram para a luta. Mas só que agora eles vão para a luta, querendo fazer igual a osso. Aí veio a bruxa, a mãe da morte da... Ou a deusa da noite, que habitou hoje, indígena. E transformou eles em viados. Aí eles foram e passaram a noite inteira o pulando. E aí quando acordaram no outro dia, os casais já estavam formados. Homens e mulheres. Depois de um tempo, essas mulheres engravidaram. E essas mulheres começaram a gerar os primeiros descendentes dos padres. Os padres começaram a gerar os primeiros descendentes. E agora, eles já aprenderam a comer. Já aprenderam a apropriar. Eles queriam também aprender a fazer novos patos. E flutuar sobre as águas. Mas eles não conseguiram. E invariavelmente se afogavam. E aí eles ficavam ali adivinhando os patos, andando sobre as águas. E pensavam, como a gente pode conseguir fazer novos patos. E um dia o cacique foi e empurrou em ir lá com a barata. E aprende a nadar. A gente vai morrer afogado, né? Se não fossem deslocarmos, se colarmos no chão do bote, ele teria morrido afogado. Até que um dia o índio estava lá, olhando os patos nadaram. Aí ele viu o tronco descendo. E o tronco foi águas. Aí ele pulou na água e se agarrou o tronco. E percebeu que se agarrou no tronco, ele dá um ato. E aí ele percebeu o subido em cima do tronco. E as mãos ele conseguia controlar o tronco. E assim podia flutuar sobre as... Um barco picosa. Exatamente. Aí é o primeiro barco. Depois eles passam a fazer jangarras, todos os vários troncos juntos. Depois começam a fazer barcos. Estão fazendo cavidade nos troncos. Com as suas carruas. E foi assim que os Tarias aprendeu a fazer as suas primeiras embarcações. E com isso passaram a combinar os rios da região da floresta Amazônia. Aprenderam muito bem? Quem sabe nos Tarias? Alguma dúvida? Então, para a gente que vocês não arrastam em um pedaço de história, fazer o que eles sempre vão falar sobre o que eu posso dar. Aprenderam muito bem.